Para iniciar a comparação, o iPhone 6S Plus é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A71 é um aparelho 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 6S Plus tem tela de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A71, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 6S Plus, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A71 traz a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 6S Plus foi lançado com o sistema iOS 9 e processador Dual Core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o A71 veio com o Android 10 e processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 2750, o iPhone 6S Plus tem armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A71 conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 6S Plus são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica e a tecnologia Focus Pixel, para foco mais rápido na câmera traseira. E os destaques finais do A71 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí